Música 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 O que é isso? o que eu te li na ramro saga canti nemo na cam you corona virus ligue a rica sa heri pani ambra is anzar mar de maru batra tia ambra cola sas kirtir a ambra moho toco na samba da haruko samba 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 garne daito amisha vai go you vision por si teema has gari dharmic ra sas kirti por uma caro masamid por ti techo 30-par-v-ra-esco-molik-ta-sangat-jo-dhe-ra-ajam-i-vishes-kura-kani-gar-de-cho-m. Nepali-lok-sanskriti-ma-ho-s, ato-nepali-co-sam-mog-ro-sanskriti-gatibid-i-ma- 5-xetra-le-par-e-ko-probab-a-fai-ma-mahat-to-pun-a-cho. चाए, लोग-दोरी-को-छे-tra-ma-ho-s, राष्टियो, लोग- तथा-दोरी-गित-प्रतिष्ठा-ने-पाल-का-केंद्रिय-उपा-दक्षिया, एबं, लोक-पिरिया, लोग-गाई-का, जो, सबेको-मन-मुटुमा-बश्ण, सफल पनी, उनन्च, राधिका हमाल, हामीशाग उनन्च, स्वागज से आलाई. देरे-देरे धन्याबाद, अमरो यो-लोग-प्री-कार्य-क्र-मेरी-रनुखने, संपुन, आदर्ने-दर्सक्मान-भाभरुमा, Obrigado por assistir. E aí o 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